Quem sou eu pra que o grande rei me receba, sim Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim Seu amor por mim Quem Deus libertar, livre enfim será Sou filho de Deus, sim eu sou Sua graça me resgatou, me purificou Quando era um pecador, morreu por mim Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será Sou filho de Deus, sim eu sou Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim Sou filho de Deus, sim eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Quem Deus libertar, livre enfim será Sou filho de Deus, sim eu sou Sou filho de Deus, sim eu sou Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim Sou filho de Deus, sim eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Quem Deus libertar Livre enfim será Sou filho de Deus Sim, eu sou Em tua casa, ó Pai Há um lugar pra mim Sou filho de Deus Sim, eu sou Eu sou quem dizes que 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 eu sou